O cara já colocou revoada no bagulho, tá ligado? Então você vai falar do Rian, o Rian é revoada, o Pose já é mais, o Matuê já é um bagulho mais gringo, tá ligado? É isso mesmo, é isso mesmo. E tem uns artistas também versátil, né, que tem de tudo, tipo o Hariel, né, que tem música com mina, tem música, clipe só ele, tem ele mais um. O cara já é, o mano já é tipo versátil, tá ligado? Ele pula pra todo canto, ele pula pro trap, ele pula pro funk, ostentação, ele pula pro consciente, tá ligado? Muito avançado. Muito avançado. Tem que pular pra todos os cantos, tá ligado? Você já foi pro Rio, Fifi? Nunca. Nunca? Meu sonho. É? Meu sonho. Mas você conhece algum artista do Rio? Não, já fui pro Rio, mas tipo, se eu te contar, você vai dar risada. Ah, conta então, agora. Meu pai falou assim pra mim, vamos pro Rio, ele era caminhoneiro, pum. Ai, igual meu pai. Ele era caminhoneiro, ele falou, vamos pro Rio, tum. Tá rio, eu só fui pro Rio, falei, caramba, agora. Vê, você não mais ouviu, mais ouviu ainda. Eu era novo, eu tinha uns 10 anos, eu falei, caramba, mano. Vou participar até de novela, vou até gravar uma novela lá. Eu fiquei imaginando já. O quê, parceiro? Lá em Copacabana. É, lá no Projac, ia lá em Copacabana, lá, Maracanã. Ia trombar o jogador tudo. Ia trombar o Gabigol lá. Trombar o Gabigol. Uma parada na porta do Maracanã, assim. É, ia olhar pra calçada, ia olhar pra calçada, olha a Anitta ali, caramba, que da hora, satisfação. Na beira da praia. Eu fui pro Rio de Janeiro, eu acordei, meu pai tava terminando a entrega. Você acredita que não foi pro Rio lá pra entregar o bagulho e ir embora? Não acredito. Eu fazia isso com meu pai muitas vezes, mano. Eu falei, pai, agora nós vai pegar uma praia. Ele falou, que praia, o quê, menino? Nós já tá longe do Rio já, fio. Mano, que bosta, mano. Eu falei, mas eu nem fui pro Rio então, mano. Parei numa padaria. A única história que eu tenho pra contar do Rio é que eu comi numa padaria do Rio. Tu também era igual eu, ó. Por exemplo, eu, quando eu ia com meu pai viajar, meu pai ia assistir, ele ia deixar eu mentir. Meu pai era caminhoneiro também. Quando eu ia viajar com ele nas férias, tipo assim, ó. Eu não podia ver um ponto de gasolina. Aí, meu pai, tô com a fome. É. Tô com a fome. Até hoje eu faço isso. Até hoje eu faço isso. Meu pai, meu pai falava, meu, quando eu vou viajar com o Vini, me chama de Vini. Quando eu vou viajar com o Vini, eu não ganho nada na viagem. Porque tudo que eu ganho, eu faço com ele. Ah, é cada história, né? Cada posto é uma história. Aí, eu lembro que lá no Rio eu fui no McDonald's com ele. Meu pai, eu nunca vi na vida um caminhoneiro parar pra comer no McDonald's. Só você pra fazer isso comigo. E eu fui com ele no McDonald's. É assim, né? E seu pai é caminhoneiro ainda hoje? Não. Não, agora ele saiu. Tirei ele da estrada. Você tirou ele da estrada? Ô, Glória. E você foi muitas vezes com ele nessas viagens? Ah, eu fui duas vezes. Duas vezes? Ah, eu viajei bastante com o meu pai. Vixe, eu já fui pra Bahia. Minas Gerais, Rio de Janeiro. Cansei de ir pro Rio de Janeiro com o meu pai. Do jeito que você falou. É? Ia, descarregava e voltava. Você pensava que ia... Poucas vezes, assim, eu já mergulhei em bastante praia desse Brasil, assim. Mas quando eu era criança também. Mas, assim, era jogo rápido. Não dava tempo nem de... Não dava nem tempo de pegar uma água de coco. Era... Pai, quero ir no mar. Pô, não sei o que. Tava nem tempo de se secar no sol. Brincava um pouquinho, vai, bora, bora, bora. Aí ia lá no posto de gasolina, tomava um banho no posto de gasolina. Raiz. Bem raiz mesmo. Raiz. Raiz. É, o posto de gasolina, meu pai escolheu uns bons. Mas é raiz. Todos os bons é raiz, mano. Os bons, tipo assim. É raiz, mas é limpinho, tá ligado? Porque caminhoneiro, tipo, os caras é nojento, mano. Caminhoneiro gosta de tomar banho em um lugar limpo, tá ligado? Porque o caminhão, o cara, tu vive na estrada. O cara não vai ficar indo em qualquer lugar, tá ligado? Só desculpa o porcão mesmo. Mas a maioria, os caras é enjoado. Meu pai mesmo, o pai é enjoado, filho. Enjoado. Que nem, tipo, agora eu quero ir pro Rio de Janeiro e dar uma roncada. Isso. Quero roncar. Vai lá no PK lá, mano. Vou lá no PK, vou lá na casa do PK. Depois eu vou lá trombar o... Cuidado, hein? Vai arrumar as novinhas lá pra você, lá. Tu tem idade pra ficar metendo louco assim, não, hein? Vai devagar. Não, não, não. Não tem idade, não. De vez em quando eu dou uma metida do louco assim. Mas eu sou namorador, tá ligado? Você é namorador? Você vai namorar? Eu tô procurando uma mina pra namorar. Olha! Você gosta de namorar, então? Eu gosto. Tá certo, filho. É bom assim, mano. Namorar é da hora, porque você tem uma mina do seu lado assim, tá ligado? Isso, uma mina mil grau. Pra te tirar dos problemas. Pra te tirar, pra te manter no foco, né? Te manter no foco. Tá ligado? Porque às vezes as minas até te livram de acontecer uns bagulhos loucos com você, tá ligado? Lógico. Porque na aventura, parceiro, tem uma parqueira não te arrastar. Tem. Tá ligado? E até dinheiro, tá ligado? Ainda mais você, MC, bonitinho, novinho. Tem várias minas aí que só vai querer sugar você, mano. Tá ligado? Só vai querer sugar não só o dinheiro, tá ligado? Mas sugar seu hype. Vai vir com a energia zoada, tá ligado? É, maior energia... Vai vir com um bagulho esquisito. Melhor nem... Melhor se afastar desse tipo de mina, mano. Chevoada é doida, parceiro. É, não é pra qualquer um, não, mano. Não é pra qualquer um, não, mesmo.